A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículos 9 a 15 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabarem eles os receberão nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus Então Jesus lhes disse, vós gostais de parecer justos diante dos homens Mas Deus conhece vossos corações Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Ser fiéis nas pequenas coisas O que vale mais? Fazer uma grande pregação Ou tomar uma vassoura para limpar uma casa Ser fiel no cumprimento dos próprios deveres Ou fazer grandes obras para o mundo ou para a igreja Deus tem uma régua diferente para medir as coisas Ser fiéis nas pequenas coisas Essa é a proposta do Senhor Os grandes ideais só se tornam concretos Quando nós os realizamos no pequeno de todo dia Sem isso será impossível pensar em fidelidade a Deus Queremos confiar ao Senhor Esse ato de entrega Dispostos a dar o melhor de nós mesmos Nas coisas mais simples do cotidiano É palavra de vida eterna